Eu não conhecia, o negócio é fazer a galera pensar, coisa que acabou, parece que acabou, instigar a galera a pensar. Parabéns, menos ódio, chega de ódio, tá? Vamos partir para o amor, porque basta de ódio. Um abraço. Graças ao seu nome? Beto. Valeu, um abração. Tudo de bom, Beto. Valeu. Valeu, um abraço.